A gente fala com o repórter Miguel Brás, que tem informações de uma operação da Polícia Federal. É a Operação Ninho de Serpentes, que tem o objetivo de aprofundar as investigações sobre as ações de um grupo que agia na promoção de migração ilegal de seis brasileiros para os Estados Unidos via México. O Miguel Brás, ao vivasso aqui, conta pra gente outros detalhes desta operação. Miguel, por favor, bom dia pra você. Oi, Nico, bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Pois bem, nesta operação, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Governador Valadares. Essas ações são desdobramentos do caso dos seis mineiros de Governador Valadares e Teófilo Otônico que foram agredidos no México. Ainda de acordo com a Polícia Federal, um brasileiro foi detido pelas autoridades norte-americanas. Isso porque ele é o principal suspeito de promover a migração ilegal dos seis turistas mineiros agredidos em Cancun. Além disso, também a Polícia Federal informou que essa pessoa aqui foi presa nos Estados Unidos, tinha ajuda de pessoas aqui no Brasil para receber e também promover todos os recursos dos migrantes para a travessia do México para os Estados Unidos. Em relação à agressão contra os turistas, foi precisamente no dia 21 de maio. Os turistas desembarcaram em um aeroporto de Cancun e, ao pegarem um carro de aplicativo, foram abordados e agredidos. Eles foram sequestrados, na verdade, foram mantidos reféns por pelo menos 12 horas, tiveram os pertences roubados. Além deles, também o motorista de aplicativo mexicano foi agredido por este grupo em Cancun. Portanto, as investigações continuam e o homem preso, detido nos Estados Unidos, deve ser deportado, ou seja, trazido ao Brasil para o cumprimento de pena. No caso, tanto ele quanto os demais envolvidos vão responder pelo crime de promoção de imigração ilegal para os Estados Unidos. No entanto, as investigações da Polícia Federal continuam. Geralmente, quando acontecem essas operações na parte da manhã, costuma a Polícia Federal convocar uma coletiva de imprensa na parte da tarde para trazer informações. Não sei que horas está agendado isso aí, mas se a Polícia Federal tiver algo a falar sobre isso, que você possa acompanhar de perto. Logo mais, você traz o material completo na MG Record, Consalo Bernardo, 6,55. E esse caso que você narrou aí, são torturas, agressão, maldade que foi feita contra um grupo de brasileiros. Esses vídeos circularam aí na rede social. Não nos cabe aqui reprisar o vídeo, porque colocaram os turistas numa situação de total descaso e covardia. Não vou mostrar isso, né? Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no Balanço Geral.